Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre o time de futebol RB Leipzig. O RB Leipzig é um clube alemão de futebol fundado em 2009, e rapidamente subiu na divisão do futebol alemão para se tornar um dos clubes mais competitivos da Bundesliga. Com uma filosofia inovadora e um time jovem e talentoso, o RB Leipzig tem sido uma força a ser reconhecida no cenário do futebol europeu. Vamos dar uma olhada mais de perto na história e no sucesso deste time impressionante. Riesenbausport Leipzig é uma gremiação desportiva alemã, fundada 19 de maio de 2009, sediada em Leipzig, ligada à multinacional austríaca de bebidas energéticas Red Bull. A Red Bull comprou a licença do SSV Markenstad, time até então da 5ª divisão, com a intenção de levar o clube remodelado à Bundesliga em um prazo de 10 anos, conseguindo seu objetivo, com antecedência, na temporada 15-16 com o segundo lugar na Bundesliga 2, 2ª divisão. Segundo fontes, a Red Bull investiria 100 milhões de euros no clube ao longo de 10 anos. Criado com o nome oficial de Riesenbausport Leipzig, trata-se de um dos cinco times de futebol sob controle da Red Bull. Os outros são o Red Bull Salzburg, o New York Red Bulls, o Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Em comparação com os nomes das agremiações filiais, se difere devido aos estatutos da Associação Alemã de Futebol, Deutsche Fußballbung, que prescrevem que o patrocinador não pode fazer parte da identidade de um clube, a menos que a empresa seja dona do clube há mais de 20 anos, como é o caso do Bayer Leverkusen, fundado em 1904. Ao contrário de suas equipes de outros esportes, o clube de Leipzig não pode carregar o nome de Red Bull ou ser integralmente pertencente pela empresa, por isso criou um trocadilho para a sigla RB da marca de energéticos que quer dizer esporte com bola na grama. A equipe também precisou modificar o escudo para participar de ligas menores, por exigência da DFL que não aceita o uso de logotipos registrados de empresas em escudos. Com pequenas alterações nos touros, adição dos traços que dão ideia de movimento, o escudo foi aceito quando o time entrou nas ligas inferiores. A Associação Alemã de Futebol exige que um clube mantenha 51% de suas ações, a Red Bull, portanto, só obtém 49%. O novo clube manteve esta equipe na Oberliga, bem como todos os outros times de futebol do SSV e manteve o treinador Tino Vogel. Em 2010, a equipe mudou de cidade para mandar seus jogos nos Intraustadion, que foi renomeado Red Bull Arena. Michael Colmel, proprietário dos Intraustadion, de Leipzig, foi uma das peças importantes para o negócio. A última vez que uma equipe de Leipzig venceu o título nacional foi em 1913, quando o VFB Leipzig se sagrou campeão. Em sua temporada inaugural, disputou, dominou e venceu a NAFV Oberliga Sud, o quinto módulo do campeonato alemão, na temporada de 2009 a 2010. Com o resultado, ganhou o direito de disputar a Regional Liga Norte, a quarta divisão alemã. Na temporada de 2010 a 2011 da Regional Liga Norte, não foi tão bem, terminou apenas em quarto lugar e não conseguiu subir para a terceira divisão. Em 2011, o RB Leipzig venceu a Copa Saxônica, torneio que reúne equipes da terceira, quarta e quinta divisão alemã, além de equipes da Liga Saxônica local. Com a conquista da Copa Saxônica, o RB Leipzig disputou pela primeira vez a Copa da Alemanha em edição Copa da Alemanha de 2011 a 2012, mas foi eliminado na segunda rodada. O RB Leipzig venceu a temporada de 2012 a 2013 da Regional Liga Norte, a quarta divisão alemã de maneira invicta, com 21 vitórias e 9 empates. Com o título, disputou o play-off para as vagas da Liga 3, a terceira divisão alemã, para a qual foi promovido com uma vitória e um empate. Em 2013, voltou a vencer a Copa da Saxonia, que lhe valeu nova participação no Copa da Alemanha na temporada de 2013 a 2014. Mas, novamente, não obteve sucesso, sendo eliminado na primeira rodada. Obteve o vice-campeonato da Liga 3, o que valeu-lhe a promoção para a Bundesliga 2, a segunda divisão alemã. Em 26 de maio de 2014, o RB Leipzig mudou seu logotipo, como condição para sua aceitação em Bundesliga 2, eliminando mais elementos que possam identificar com a empresa de energéticos como o fundo amarelo. O novo logotipo tem uma semelhança com o logotipo não patrocinado do UFC Red Bull Salzburg, utilizado nos torneios da UEFA. Após ser vice-campeão da Bundesliga 2 na temporada de 2015 a 2016, a equipe foi candidata a Izebra na temporada de 2016 a 2017, disputando rodada a rodada o título de campeão alemão com o todo-poderoso fusbal-clube Bayern München, acabando, porém, como vice-campeão e tendo uma vaga inédita para a Liga dos Campeões da Europa na temporada de 2017 a 2018. Acabou em terceiro lugar na fase de grupos e foi transferido para a fase de 16 avós da Liga Europa da UEFA de 2017 a 2018, onde eliminou o Nápoles e o Zenit, mas foi eliminado pelo Olympique de Marsella nas quartas de final. Cedeu quatro jogadores para a Copa do Mundo FIFA de 2018, o número 10 da Suécia e do time, Emil Forsberg, o goleiro reserva suíço, Ivan Mogo, o dinamarquês Jusuf Poulsen e o alemão Timo Werner. Fez história na Liga dos Campeões na temporada 2019-20 ao avançar até as semifinais, perdendo nesta para o Paris Saint-Germain pelo placar de 3 a 0. Na temporada 2-0, 2-1, 22 conquistou a Copa da Alemanha, vencendo o Freiburg na final. Foi o primeiro título de expressão do RB Leipzig, sendo um marco importante na história do clube. E é assim que terminamos nosso vídeo sobre o RB Leipzig. Esperamos ter lhe dado uma visão geral do clube, sua história e seu sucesso na Bundesliga e na Arena Europeia. Com uma filosofia inovadora e uma equipe jovem e talentosa, o RB Leipzig tem tudo o que é preciso para continuar sendo uma força a ser reconhecida no cenário do futebol. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre o mundo do futebol.